Olá pessoal, meu nome é Lucas, você já me conhece aqui do Cook. Eu vou gravar hoje pra vocês aqui uma receita que eu chamei de Pão de Queijo Mais Rápido do Universo, porque é muito rápido e eu acho também o mais gostoso do universo, desde que você use uns queijos bem gostosinhos. Pra quem não é inscrito ainda, se inscreveu no canal, deixa um comentário. Eu já gravei essa receita em vídeo curto, o pessoal gostou bastante. Tô fazendo agora uma versão com mais detalhes, pra todo mundo entender com calma como que eu faço, apesar de ser muito rápido. O que eu vou usar aqui? Uma caixinha de creme de leite, que todo mundo tem em casa sempre. Pulvilho azedo, tem que ser o pulvilho azedo, aquele que vai dar aquela... a massa vai crescer. Vou usar parmesão e vou usar moçarela ralada. Já teve amigos que usaram, pegaram a minha receita e usaram provolone, usaram queijo meia cura. Você pode usar o que você imaginar aí, mistura queijo que fica sempre bom. Mantenha a proporção aqui, que eu vou deixar na descrição. Só não vai usar um queijo fresco, né, que não derreta. Tem que ser um queijo um pouquinho mais curado. Mas vamos lá. Então o que eu vou fazer? Pulvilho azedo, são 200 gramas se eu não me engano, vai estar na descrição do vídeo. Vou colocar aqui nessa travessa. Uma caixinha de creme de leite, ok? Vou misturar aqui. Ah, tem outra coisa que eu não deixei aqui na bancada e faltou. É o sal. Vou pedir pra alguém pegar o sal pra mim. É só uma pitadinha. Se você usar um queijo que é muito salgado, aí você vai lá, opa, não vou colocar sal. Mas como aqui esses queijos aqui estão... já provei, como sempre, eu sempre dou uma pegadinha no queijo antes de botar. Eles não estão... eles estão normais. Então vou pegar aqui um salzinho. Vou colocar aqui uma pitadinha de sal, tá? Aquela pitadinha de mão pesada, né? Mas se você gosta mais sem sal, vai sem mesmo. Agora vamos botar a mão na massa, né, gente? Botar a mão na massa, porque senão o negócio não... não dá boa. Primeiro a gente vai aqui incorporar o creme de leite no polvilho e depois a gente coloca os queijos. Ah, é um detalhe. Já bota o forno pra aquecer. Essa receita aqui vai muito bem no airfryer, vai muito bem congelada também. Então é só você fazer as bolinhas e congelar ou botar no airfryer. Segue as mesmas instruções de pão de queijo congelado. Se você for usar no airfryer, pré-aquece ela e vai rapidinho no airfryer. No forno demora, às vezes, um pouquinho mais. Mas vamos assar ele a 200 graus no forno. Forno já pré-aquecido, obviamente. Olha como ficou a massa já. Já incorporou o creme de leite. Olha que delícia. Pra quem não gosta de colocar a mão na massa, sabe qual é a dica? Não faça. Vou botar aqui, então, o parmesão. Vou misturar um pouquinho. E, ô, Lucas, se for pra congelar, eu tenho que dar uma pré-assada? Não, você congela as bolinhas cruas mesmo. Sem ir pro forno sem nada. Sem ir pro forno sem nada. Qual a dica que eu dou? É faz as bolinhas, coloca numa assadeira pequena, que você não vai assar, obviamente. Deixa congelar. Bota no freezer, né, pra congelar. Depois você solta as bolinhas, que ela desgruda fácilmente da forma. E congela no saquinho. Faz as bolinhas primeiro, congela, depois bota no saquinho. Aí você guarda no saquinho pra não ocupar um espaço da forma no freezer, né, obviamente. E pra assar o pão de queijo que tá congelado, tira ele congelado e bota congelado direto no forno quente. Igual o pão de queijo congelado do supermercado. Mesma coisa. E vou agora colocar o outro queijo. Ah, quanto mais queijo, melhor. Sim, mas também não exagera, porque senão vai ficar... vai desandar. Vocês vão ver, ó, que quando a gente vai colocando o queijo, tava tudo grudado na mão, né? Já tá desgrudando. O queijo vai ajudando a incorporar mais na massa. Uma outra dica legal é... Deixa tudo bem gelado. Bota o creme de leite na geladeira ou no freezer um pouquinho antes. Deixa os queijos nas geladinhas também, que isso ajuda. Se tiver muito mole a massa, pode, acontece se tiver muito calor. Você pode pegar e colocar a massa na geladeira um pouquinho, que vai ser mais fácil pra fazer as bolinhas depois. É isso aqui, gente. Já tá incorporado. Tem muito o que fazer. É isso aqui. O que eu vou fazer agora? Já tô com o meu forno aqui pré-aquecendo. Vou fazer as bolinhas e bora pro forno. O que eu vou fazer agora? Vou fazer as bolinhas. Pode fazer o tamanho que você quiser. Quer fazer pequenininho, quer fazer compridinho, vou fazer o tradicional, uma bolinha tamanho razoável. Rende aqui várias bolinhas. Depois eu vou deixar escrito quantas vão render, vou contar. Vou fazer a bolinha pro pão de queijo verbal. Nem muito pequenininho, nem muito grande. Uma dica legal, não precisa untar. Olha como é fácil, ó. Não gruda na mão. E não precisa untar. Faz uma bolinha. Não precisa bolear muito. O pão de queijo, ele se desenvolve sozinho. E vai acomodando aqui sem untar, porque não vai grudar. Já tem gordura no queijo, já tem gordura no creme de leite, então ele não vai grudar. Pode confiar. Se grudar, me xinga no comentário aí. Vamos fazendo a bolinha aqui, ó. Ele vai crescer bem, tá? Então não exagera. Vai deixando um espacinho entre elas aqui e tá razoável. Então vamos fazendo as bolinhas. Eu fiz três. Mais alguma pergunta aí, galera, que tá acompanhando? Achei que tá tudo ótimo nessa receita. Muito fácil. Adorando, já quero fazer. Eu sou mineiro. Não moro em Minas Gerais mais há bastante tempo, mas eu sou mineiro. Sempre fiz pão de queijo em casa. Fazia aquela receita trabalhosa, descaldar, pulvilho. Depois que comecei a fazer esse aqui, ah, não me deu o trabalho mais fazer outra receita, não. Até porque essa aqui, dá pra dizer que fica até melhor, viu? Os velhinhos vão me xingar aí, mas... Coloquei minha conta em risco. Coloquei minha conta em risco. Coloquei minha conta em risco. Exatamente, mas assim, dá pra dizer que fica até melhor, gente. Porque é realmente espetacular esse pão de queijo. Olha, eu não vou... Ele cresce bem, tá? Então eu não vou encher muito a assadeira pra não estragar aqui todo o nosso cenário aqui, né? E fazer uma lambança. Então eu vou deixar aqui, não pegar uma assadeira tão grande. Tá bom assim. É bom você sentir como fica o seu pão de queijo. Porque se você enche muito, vai ficar tudo grudado, um segundo o outro fica feio. Então, ó, aqui tá razoável. Ele vai crescer bem. É um pão de queijo que uma pessoa com cafezinho vai comer dois, três. Tá tranquilo. Depois come um bolinho. Tem receita de bolinhos aqui no cookie também. Faz pra acompanhar o café que fica uma maravilha. Então, ó, vou botar pra assar. Eu vou aproveitar o tempinho e vou passar um cafezinho. Daqui a pouco eu já volto a mostrar como ficou. Pessoal, passamos o cafezinho. O pão de queijo saiu do forno. Ficou mais de 25 minutos. Opa! Alguém falou! Em café e pão de queijo! O que é isso, gente? Tô invadindo o meu cenário. Chega junto, chega junto, chega junto, chega junto. Olha o cheirinho. Tá vendo o segredo de você fazer um pão de queijo com queijo de verdade? Olha como fica. Realmente. O queijo aparece. Se não tem queijo é porque não tem queijo mesmo. É com essência. O cheiro, o sabor e a aparência de um pão de queijo com queijo é outra coisa, né? Agora pode comer? Bora? Ó, pessoal. Vocês viram que o pão de queijo magicamente cresceu. Fiz as bolinhas antes de uma forma menor, mas rendeu mais do que eu tinha previsto. Eu peguei uma forma maior, terminei de bolear, botei pra assar. 25 minutinhos. No finalzinho eu liguei o grill pra dar aquela grelhadinha. Na airfryer vai ficar até mais bonito que isso. Não que tenha ficado feio, né? Tá uma maravilha. Então vamos servir aqui. Tris, quer pegar um cafezinho? Quero café, gente. Fica à vontade, fica à vontade. Eu vou servindo aqui. Vou fazer até um pretinho, Lucas. Olha que delícia. O cheirinho disso aqui, gente. Vocês não conseguem sentir o cheiro ainda pelo YouTube, mas... Café pretinho. O cheirinho disso aqui é uma maravilha. Lembra que eu falei que não gruda? Não gruda, ó. Tá dançando na forma, ó. Não gruda nada. Não coloquei um fiozinho de óleo, nem nada. E tem combinação melhor, gente, que um cafezinho e um... Que maravilha, né? Um pãozinho de... Um brinde ao café e ao pão de queijo. Tirar a forminha. Vou experimentar agora o pão de queijo. Tirar a forminha. Tem que ver o puxa-puxa, ó. Ó. Ó, a fumaça, a fumaça. Aham. Ah, o cheiro de queijo. Muito bom. E é muito rápido. Muito fácil de fazer, né? Não, sensacional isso aqui, gente. Sensacional isso aqui, gente. Muito bom. Hum, nossa, muito bom mesmo. Um brinde ao pão de queijo. É isso aí, gente. Muito obrigado. Faz em casa. Congela, faz no airfryer, faz no forno. Faz pra sogra. E deixa um comentário aí pra gente. Se inscreva no canal. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.